E aí pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Tô em casa hoje, tô sem carro. O carro tá com a esposa, o carro da minha esposa tá com a minha mãe, o carro da minha mãe tá lá no Cris, e aí tão fazendo vídeo de casa aqui agora. No vídeo de ontem, eu falei que a Uber não dá a possibilidade dos motoristas se defenderem. Caso de uma justiça, alguma coisa assim, a partir do momento que ela tirou nossos elogios de dentro do aplicativo, e incrementou alguma coisa que faz com que o passageiro, pra nos avaliar um pouquinho mal, qualquer coisa abaixo de 5 estrelas, ele tem que marcar alguma coisa, por mais que não seja exatamente o que ele viu. E fica uma reclamação salva ali, no nosso perfil do aplicativo. Não é verdade? Então, tipo assim, ela tirou a possibilidade totalmente da gente dizer, olha, na verdade, a gente tem muito mais elogios do que reclamações. Tirou totalmente essa possibilidade. Ainda incentivou o passageiro a fazer essa reclamação. Aí depois disso, alguns entraram em contato comigo ali, justamente uns no Instagram, outros nos comentários, dizendo que não é só isso. Que, na verdade, o Uber não dá a possibilidade da gente trabalhar da forma que ela gostaria que a gente trabalhasse. Sim, agora tu vai entender porquê. Vamos pensar na taxa de aceitação, tá? A Uber gostaria que a gente aceitasse mais corrida. Mas ela dá a possibilidade da gente aceitar bastante corrida? Tem como? A partir do momento que os valores das corridas estão ridículas, estão horríveis, né? Toca a corrida longe pra caramba pra ir buscar, onde o mapa dá todo errado, tu sabe que dá todo errado, tu olhou pra essa corrida que não tem um quilômetro. Na verdade, tem uns 5, 6. Ou seja, tu não tem como aceitar as corridas. Não tem como. Ela te impossibilita de tu aceitar as corridas, né? A partir do momento que tu direciona o aplicativo pra algum lugar e o aplicativo só toca pra outros lados, ela te impossibilita de manter uma taxa de aceitação decente. Cancelamento. A mesma coisa. A partir do momento que o aplicativo da Uber não diminui aquela bosta daquela tela de chamada que cobre praticamente todo toda a tela do celular quando toca, que tu tá mexendo no telefone e aceita, ela tá te impossibilitando de ter uma taxa de cancelamento decente. Porque tu aceita sem querer, porque não tem um lugarzinho certinho que tu tem que aceitar a corrida. Que nem o da 99 Pop, por exemplo. Da 99 Pop embaixo, não é verdade? Aí tu clica ali e aceita. Por que o da Uber não faz isso? Ou seja, ela te impossibilita também de manter uma taxa de cancelamento decente. A mesma coisa acontece quando tu aceita uma corrida que tá a 1km, quando tu aceita é 5, 4. Impossibilita de tu ter uma taxa de cancelamento decente. O tempo todo é assim. Entendeu? O tempo todo é assim. Ela te obriga, tá? Quer manter tua taxa de cancelamento decente? Tem que ir até o local lá, não achar o passageiro, pra daí colocar que o passageiro não veio. Sendo que na verdade não é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes o GPS tá errado, marcou errado o ponto de embarque do passageiro. São todos esses detalhezinhos que parece que são feitos feitos pra nos pra nos prejudicar ali na frente. Todos esses detalhes. Não sei se vocês conseguirem entender exatamente o que eu tô falando. O aplicativo da Uber não deixa a gente trabalhar da forma que eles mesmos dizem que querem que a gente trabalhe. Entendeu? Então em caso de uma possível exclusão do aplicativo existem diversas coisas que eles podem dizer do porquê. Olha aqui ó. A cada cinquenta corridas que nós mandávamos pra esse rapaz aqui pra esse motorista que está nos nos acionando na justiça pra retornar à plataforma a cada cinquenta, a cada cem corridas ele aceitava cinco. Entendeu? Tá aqui o registro. Aqui ó, doutor Luiz. A cada dez corridas que nós mandávamos pra ele ele cancelava cinco ou seis. Olha a taxa de cancelamento dele como é gigante. Olha a taxa de aceitação dele como é lá embaixo. Não é assim? Não é desse jeito que acontece? Olha só a quantidade de reclamações que ele tem aqui no perfil dele no último ano. Motorista rude motorista não sabe conversar motorista não atendeu o pedido do cliente motorista parou em local errado tudo isso. E onde é que tá os nossos elogios? Onde é que tá isso? A gente pode tentar explicar pro juiz ali o que aconteceu por que que isso tá dessa forma tudo mais só que o cara não é a vida dele ele não vai conseguir entender exatamente não adianta não adianta isso então tem que partir para os advogados conseguirem falar sobre isso melhor explicar de uma forma melhor sobre isso como é que as coisas acontecem né? Chegou meu carro eu acho Um abraço pra vocês fiquem com Deus inscrevam no canal ativem a bosta do sino deixei só pra reflexão de todos tá bom? Um abraço fui